É isso aí meu amigo, disse tudo, vamos lá, vai começar hein E aí o Renan, sacerdote, categoria até 77 quilos E o Renan que vem aí de três vitórias seguidas né Helio Renan que tem três vitórias seguidas, três lutas, três vitórias Tá invicto né meu irmão, vamos ver quem que leva melhor nesse embate aí São dois grandes lutadores Vão se encarando ali, o João Paulo e o Renan O João Paulo que está indo na sua, seu lado esquerdo Com bermuda preta E aí o João Paulo saiu pra cima meu irmão, quis esperar não O Renan tentou levar pro chão, mas o João Paulo consegue defender bem João Paulo consegue defender bem, tenta reverter ali agora Vai tentando derrubar, foi pro chão, o João Paulo consegue Na verdade o Renan consegue levar o João Paulo pro chão Vai tentando imobilizar ali O João Paulo Renan por cima com a bermuda vermelha Com detalhe na luva, com luva preta né Helio Lemes Isso, luva preta ali Desce aí É o Espírito, luva preta ali Caiu ali, o professor A arrec gospod pra Davi Ovo preta ali, o William Os Sistema do Brasil A arrec Mathias verkPeople Os Sistema do Brasil O Sindy dort abençoe Y a arrecife O municipi João Paulo consegue levantar, consegue escapar ali E vai pro chão de novo, Renan João Paulo é mais esperto, consegue ali encaixar Entrou perfeito ali o Mataleão, olha Encaixou muito bem ali, Donoceano Tá no chão Escapou, escapou Olha aqui os do Renan, olha aqui os do Renan Olha aqui os do Renan Os do Renan, olha aqui os do Renan O Mataleão está morrendo Tentando cumprir o João Paulo Tentou sair O João Paulo vai tentando encaixar de novo Entregou o pescoço ali agora Agora vai tentando girar o bolo O que é que é que é curta? A galera a peça vai pôrima Saúde! Foi pra cima o João Paulo Acertou direto É Jack Leicard A torcida agora É a torcida 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 E vai tentar de novo O Renato já parou Começou de novo Tentou acertar o chute Devolveu o João Paulo Tentou mais uma vez No aparelho No chute alto Chute frontal Foi pro João O João escapou No 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 Fim de baca no primeiro round. 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 E aí Fim de baca no primeiro round. Fim de baca no primeiro round. Fim de baca no primeiro round.